Olá caros devotos da Virgem da Piedade Estamos aqui na última noite do novenário de Nossa Senhora da Piedade Estamos aqui com o nosso acerviço metropolitano de Natal Dom Jaime Vieira Rocha E nós tivemos a graça de presidir a última noite de novena aqui na nossa paróquia Dom Jaime, eu queria saber do senhor qual a sensação de participar aqui da festa da Virgem da Piedade Eu não estou gostando dessa entrevista não Estou achando que estão me usando para ridicularizar, é? Não Não sei O senhor quer que a gente faça como? Não, de estar, muito obrigado, muito bem, Deus abençoe Tá bom, viu? Obrigado Espera aí que você está tranquilo Tira, tira Tira Vem uma vez, cara Não sei Não sei Era só para o senhor passar uma mensagem para os senhores Diz assim, o senhor achou da festa, né? A beleza da festa De deixar uma mensagem para os senhores, que com certeza são poucos, mas vem amanhã Só isso O senhor quer fazer sozinho? Pronto Pronto Sozinho A gente está ok Sozinho A gente vive num mundo muito complexo Faça de conta que está na voz de pastor e o senhor da piedade Tá bom, tá bom Vchau 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 V hungiu V Tchau, tchau.